Olá, queridos amigos, tudo bem? No nosso último encontro, nós avaliamos a carta à Igreja de Sardes. Ali nós vimos que Deus concedeu muita luz para aquela igreja, oportunidades maravilhosas, privilégios diretos do céu, um escopo de verdade formidável que deveria ser unido em um único feixe e assim estaríamos em condições de ter visto um alto clamor naqueles dias da Igreja de Sardes. No entanto, sabemos que a mensagem foi rejeitada e cada um fechou-se na sua visão doutrinária, a qual o seu fundador havia salientado. E então Deus teve que fazer o quê? Reunir este corpo de crentes em um movimento chamado Movimento Milerita, a Igreja de Filadélfia, que foi do início dos seus trabalhos mais promissores, 1833, até 22 de outubro de 1844. Eu quero ler para vocês, para a gente introduzir esse assunto, um texto que está em Grande Conflito, página 332. Grande Conflito, 332, diz assim. Em 1833, Miler recebeu da Igreja Batista de que era membro uma licença para pregar. Este foi um evento marcante naqueles dias, porque agora Miler foi ordenado, um ministro ordenado, e poderíamos dizer que até um ministro leigo, porque ele não fez teologia, para poder difundir a mensagem nos seus dias. A história da redenção, página 364, 365, diz assim. Deus concede luz, se referindo à segunda mensagem angélica, que também foi rejeitada naqueles dias. Deus concede luz para ser acalentada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que ele envia torna-se trevas para os que a rejeitam. Quando o Espírito de Deus cessa de impressionar o coração humano com a verdade, todo o ouvir é vão, assim como também é vão a pregação. Quando as igrejas repeliram o conselho divino, se referindo às sardes, ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo, porque proclama, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua fornicação. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas do sétimo dia como anúncio da queda moral das igrejas, em consequência a sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação caiu, caiu Babilônia, foi dada no verão de 44, e como resultado, cerca de 50 mil abandonaram as suas igrejas. Então nós estamos falando aqui em um período em que Deus estava juntando os seus fiéis. E o evento de sinais na página 84 diz que foi um alto clamor que foi ouvido naqueles dias. Então avancemos aqui para um período da igreja em que haviam sido ajuntados o melhor que havia de todas as denominações naquela época. O verso 7 diz, E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Ok? Vamos ver logo o verso 8 também. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Bom, o que seria esta porta aberta? Nós vamos ver biblicamente, no entanto eu já gostaria de salientar para vocês aqui o que o Espírito de profecia fala, mas o que nós vamos ver aqui no Espírito de profecia é possível provar pela Bíblia também. Olhem aí os primeiros escritos, página 42. No dia 24 de março de 49, 1849, sábado tivemos uma reunião agradável e muito interessante com os irmãos de Mayne. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo com referência à porta fechada não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca da aliança contendo os dez mandamentos. Então a porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou Diz o seguinte, os homens procuravam fechar a porta que havia sido aberta e abria a que ele havia fechado. Aí agora cita Apocalipse 3, 7. Mas o que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre. Tinha declarado, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Cristo abriu a porta do seu ministério no lugar santíssimo e fechara a porta do santo. Então a porta fechada aqui foi a porta do santo e a porta aberta a porta do santíssimo. Ok? Então eu quero agora avaliar com vocês alguns textos da Bíblia para chegarmos a esta mesma conclusão. Então nós estamos aqui no período da igreja de Filadélfia embora ela cubra um período de 33 a 44 nós vamos ver Jesus passando do santo para o santíssimo justamente no período desta igreja da igreja de Filadélfia. Eu quero convidar vocês a Isaías 22 e vamos ver biblicamente o que nós vimos aqui de Jesus fechando uma porta e abrindo outra. Isaías 22 diz o seguinte verso 22 e porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá. Então aqui repete-se a mesma ideia que aqui mencionado em Apocalipse 3 versos 7 e 8 isto diz o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi no entanto João omitiu um detalhe e porém a chave de Davi mas aqui é mencionada a chave da casa de Davi sobre o seu ombro então sabemos que Jesus tem uma chave sobre os seus ombros e esta chave é da casa de Davi então vamos ver o que seria a casa de Davi segundo crônicas capítulo 8 segundo crônicas 8 primeiro vamos ver o que seria a casa de Davi segundo crônicas 8 verso 11 diz o seguinte e Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado porque disse Salomão minha mulher não entrará na casa de Davi rei de Israel pois santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor então sabemos que na casa de Davi entrou a arca do Senhor então já sabemos que tem uma relação com o santuário primeiro crônicas 29 primeiro crônicas 15 primeiro crônicas capítulo 15 verso 29 e sucedeu que chegando a arca da aliança do Senhor a cidade de Davi Mikau a filha de Saúl olhou Davi dançar e tocar e desprezou no seu coração e trouxeram pois a arca de Deus e a puseram no meio da casa de Davi então nós já sabemos que a casa de Davi é onde entra a arca então se Jesus tem no seu ombro a chave da casa de Davi Jesus tem a chave que dá acesso para o Santíssimo pois é no Santíssimo que está que a Bíblia diz que é a casa de Davi ok? voltem a Isaías 22 verso 22 e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá ok a Bíblia diz que a chave está sobre os ombros inusitado não porque geralmente uma chave colocamos no bolso mas aqui a Bíblia informa que Jesus tem essa chave sobre os seus ombros então nós já sabemos que esta chave é a chave que dá acesso ao Santíssimo ok? eu quero avançar ainda nesse pensamento mas antes eu quero interpretar com vocês o seu ombro deixem aberto em Isaías 22 afinal a chave não está no bolso de Jesus está no seu ombro e olhem em Isaías 9 Isaías 9 verso 6 porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo ou o domínio estará sobre os seus ombros engraçado aqui já diz que Jesus tem algo sobre os seus ombros também mas o que ele tem sobre os seus ombros o domínio o governo aí o verso 7 e do aumento deste governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com o juízo e com a justiça desde agora para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso então é interessante que aqui diz que sobre os ombros de Jesus estará o governo e o trono de Davi será confirmado a Jesus através do juízo esses textos são fabulosos à luz do que nós estamos estudando então o que é que confirma a legalidade do reino de Cristo o juízo já fico até com vontade de antecipar algumas coisas mas vamos avançar no raciocínio capítulo 9 versos 6 e 7 então Jesus tem sobre os seus ombros na verdade a chave mas a chave seria o que o governo o principado o domínio volta em um capítulo 22 e nós sabemos já por Isaías 9 7 que o governo seria estabelecido através de um juízo Isaías 22 versículo 22 e porém a chave de Davi sobre o seu ombro a chave da casa de Davi sobre o seu ombro então nós já sabemos que a chave sobre o ombro de Jesus é na verdade o direito de governar ou ele recebendo o domínio a autoridade agora olhem no contexto no verso 21 de Isaías 22 vesti-lo-ei da tua túnica estendi-lo-ei com o teu cinto e entregarei nas suas mãos o domínio e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá então notem que Jesus na verdade vai ter também o domínio agora olhem comigo Daniel Daniel capítulo 7 vamos ver quando Jesus recebeu o domínio Daniel 7 verso 14 e foi lhe dado o que? o domínio a honra o reino para todos os reino para que todos os povos nações e línguas o servissem e seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído justamente 22 de outubro de 1844 com o início do juiz investigativo o grande conflito comentando o capítulo 7 de Daniel fala que neste momento Jesus recebe o direito recebe o poder toda a potestade que foi ganhada na cruz e agora ele está começando a fazer a seleção dos seus súditos por isso que Isaías 9 verso 7 diz que o juízo diz que o governo de Cristo será firmado com o juízo então voltem a Isaías 22 verso 22 e porém a chave da casa de Davi sobre os seus ombros ok vamos deixar aberto aqui vamos a Salmos 122 para a gente confirmar ainda mais essas ideias Salmos 122 me acompanhem aí por favor versículo 1 alegrei-me quando disseram-me vamos à casa do Senhor pois ali versículo 5 estão os tronos do juízo os tronos da casa de Davi Salmos 122 1 e 5 então pois ali ali onde na casa do Senhor que nós sabemos que é o santuário e que Jesus teve acesso porque ali é onde é a casa de Davi e os tronos do juízo estão na casa de Davi que é o santuário celestial na parte do Santíssimo voltem novamente a Isaías 22 ok Isaías 22 verso 22 e porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros e abri lá e abri-se-á e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá e fixá-lo-ei esse governo esse domínio como a um prego num lugar firme e será como um trono de honra para a casa do seu pai e nele nesse prego fixado pendurarão toda a honra da casa do seu pai no caso Davi ou Deus a prole e os seus descendentes como também todos os vasos menores desde as taças e os frascos naquele dia diz o Senhor dos exércitos o prego fincado num lugar firme será tirado e será cortada e cairá a carga que nele estava se desprenderá e a carga que nele estrava se desprenderá porque o Senhor o disse então esses textos nos deixam claro que aqui em Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 verso 7 e 8 na verdade nós estamos no período do juízo investigativo não na verdade no período do juízo investigativo mas marca o período em que Jesus sai do santo para o santíssimo para e sim dar início ao juízo investigativo então quando nós vemos aqui uma porta fechada é a porta do santo e quando vimos uma porta aberta é a porta do santíssimo e Jesus dando início ao juízo investigativo versículo 9 avancemos para o versículo 9 eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são mas mentem eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo interessante que esta igreja tem essa declaração de amor direta os ímpios saberiam que Jesus ama as pessoas desta igreja agora uma pergunta é as profecias elas vão do topo a um ápice com muita regularidade com muita frequência quando é que esta parte da profecia se cumprirá em que as pessoas vão vir e prostrado aos pés dos fiéis adorá-los reverenciá-los né olha o que diz primeiros escritos página 15 o livro primeiros escritos na página 15 ok diz assim os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos em sua testa estava escrito Deus Nova Jerusalém e tinham uma estrela gloriosa que cobriam o nome de Jesus o novo nome de Jesus por causa de nosso estado feliz e santo os ímpios enraveceram-se e arremeteram-se violentamente para lançar mão de nós a fim de lançar-nos na prisão aqui está falando das perseguições do alto clamor no tempo final dos martírios quando estendemos a mão em nome do Senhor e eles caíram inertes ao chão foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós que lavávamos os nossos pés uns aos outros e nos saudávamos uns com os outros com ósculos santos e adoraram aos nossos e adoraram aos nossos pés então na verdade esta parte do texto vai se cumprir no alto clamor e esta também na verdade é uma ideia bíblica olhem aí comigo o capítulo 49 de Isaías Isaías é altamente apocalíptico Isaías capítulo 49 Isaías 49 verso 23 e os reis serão os teus aios e as suas rainhas as tuas amas diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés nós estamos falando aqui do alto clamor olha o verso 22 assim diz o Senhor Deus eis que levantarei a minha mão para os gentios e ante os povos alvorarei a minha bandeira e entrantarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros Isaías 60 14 alto clamor acontecendo Isaías 60 verso 14 também virão a ti inclinando-se diante de ti os filhos dos que te oprimiam e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés aqui também é alto clamor olha o capítulo 60 verso 1 levanta-te resplandece porque vem nascendo a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti e aí todo o capítulo 60 vai falar sobre alto clamor então quando aqui no apocalipse 3 verso 9 fala dos da sinagoga de satanás que são os ímpios que dizem ter um nome mas não tem na verdade estão mortos isso se cumpre no desterro final olhem agora o capítulo 3 verso 10 percebam que esses textos estão em uma cadência então no verso 9 alto clamor e tudo o que vai acontecer e no verso 10 diz que assim como os de Piladélfia guardaram a palavra da sua paciência eles seriam guardados também da hora da tentação que viria sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra ok o que seria esta hora da tentação e quando isto se cumpriria vamos ver aqui o grande conflito página 619 grande conflito 619 o espírito de profecia é uma benção realmente é uma luz que ilumina diz assim na página 619 embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam para destruí-lo a angústia que sofrem não é todavia o medo da perseguição por causa da verdade receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que devido a alguma falta não se cumpra a promessa do Salvador que foi dito eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo Apocalipse 310 então a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo são as pragas e as provas finais pelas quais o povo de Deus terá que passar o livro é a história da redenção vamos ver o que ele tem para nos informar a esse respeito história da redenção página 399 diz o seguinte e o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve devem enfrentar e justamente ela menciona aqui Apocalipse 18 verso 2 caiu caiu Babilônia então esta hora da tentação que viria sobre todo o mundo seriam as pragas seriam as pragas e aí alguém pode pensar mas como que eles seriam guardados da hora da tentação vocês se lembram acho que é o volume 2 de mensagens escolhidas página 263 que diz a irmã White disse para uma família que eles não deveriam chorar porque a pessoa que havia morrido estava guardada e descansaria durante o tempo de angústia mas que no final ressurgiria juntamente com os 144 mil como diz o grande conflito na página 637 referindo-se a ressurreição especial então quando o texto diz que eles seriam guardados da hora da tentação é porque todos os de Filadélfia já morreram e durante o período em que as pragas serão derramadas eles vão estar dormindo no pó da terra então vão estar guardados na sepultura ok e outro detalhe porque que pode ser constatar que sejam as pragas alguns dizem assim ah mas essa prova aqui foi a decepção em 1844 bom o texto diz que essa prova viria a todo mundo 1844 não foi uma prova para todo mundo o texto diz que eles seriam guardados da hora da tentação mas nós sabemos que eles não foram guardados da hora da tentação na verdade eles sofreram a decepção e assim poderíamos continuar enumerando outros aspectos verso 11 eis que venho sem demora guardo o que tens para que ninguém tome a sua coroa verso 12 quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas bom este foi o período mais glorioso de todas as igrejas a irmã White diz o seguinte no grande conflito o grande conflito na página 401 diz o seguinte de todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o de outono de 1844 então assim a profetisa nos informa quanto a qualidade do movimento que foi levado a cabo no período da igreja de Filadélfia de todos os períodos da igreja este foi o período mais puro mais singular e esta é a igreja que sim tinha qualificações para ser trasladada como nós vamos ver no nosso próximo estudo da igreja de Laodiceia não era plano de Deus que a igreja de Filadélfia se tornasse Laodiceia e se eles tivessem permanecido firmes logo depois de 1844 Jesus já teria voltado a esse mundo e não haveria então a igreja não teria desenvolvido este caráter apático que a bíblia chega a chamá-la de miserável desgraçada pobre cega e nua esta é a nossa condição hoje como Laodiceia então que Deus possa nos abençoar e que possamos avançar com intrepidez levando a tocha da verdade que os de Laodiceia nos passaram e que possamos juntamente com eles naquele grande dia nos levantar nós quem sabe se formos eleitos para 144 mil vamos estar vivos mas seremos glorificados mas eles e todos aqueles que morreram na fé da terceira mensagem angélica ressuscitam na ressurreição especial para virem Jesus voltar que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro o que Deus abençoe